Coloca o capacete, fila bem pedrada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Coloca, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Toma, toma, vá pro vá pro Toma, escolagem Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Se é Felipe, ah, é minha cidade, hein? Eu não vou, chama no sucesso Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Coloca, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro vá pro Toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado Toma, toma, vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro vá pro Toma, esculagem Toma, 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 toma dentro do seu quarto Toma, toma, toma MC Dani É o DG e o batidão estronda, vai Felipe Amorim e MC Dani Outra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sei, tu, 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 E bate, 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 não estrada Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sinto, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu sinto, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É ruim se danei, mas não confunda E bate, 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 não estrada Eu sempre preferi jogar aberto Do que ficar enrolando Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto Mas se eu amo, eu digo eu amo É mais forte que eu É quase impossível Mas eu tento, tento, tento e não consigo E escolher uma só é tão difícil É que eu amo todas Todas suas manias Você já é linda e com ciúme é mais ainda Eu amo todas Horas esperando Só pra bagunçar o que você tava arrumando Eu amo todas Todas suas manias Você já é linda e com ciúme é mais ainda Eu amo todas Horas esperando Só pra bagunçar o que você tava arrumando Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Eu sempre preferi jogar aberto Do que ficar enrolando Se eu não gosto, eu falo que eu não gosto Mas se eu amo, eu digo eu amo É mais forte que eu É quase impossível Mas eu tento, tento, tento e não consigo Escolher uma só é tão difícil É que eu amo todas Todas suas manias Você já é linda e com ciúme Eu amo todas Horas esperando Só pra bagunçar o que você tava Eu amo todas Todas suas manias Você já é linda e com ciúme Eu amo todas Horas esperando Só pra bagunçar o que você tava arrumando Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Se ainda não fui totalmente claro É claro que eu te amo Não sou eu que tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você Que não sente culpa Que acha isso normal Que vive de aparência Sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é cliente VIP de motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro Embora do avião Desliga o celular Desliga o coração Você não ama ninguém Você ama traição Oh 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 Essa é Luiz, Maurílio e tênis Valeu! É tênis Não falei tênis Não confunda Manda aí Luíza Vai Maurílio Pensando bem, eu não tenho compromisso Não sou eu quem tô mentindo Nem tenho nada a ver com isso Bem diferente de você E não sente culpa que acha isso normal Que vive de aparência sua vida de casal Você finge que é fiel Mas é que eu tive em pedir motel E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro em volta do avião Desliga o celular, desliga o coração Você não ama ninguém, você ama traição E quando a gente faz amor Você coloca o seu namoro em volta do avião Desliga o celular, desliga o coração Você não ama ninguém, você ama traição Você precisa aprender como se amar Foi tanto deixar pra depois que eu já perdi a conta Como é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você Como é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você E se eu te encontrar na rua Mudo de calça, daqui é pra você ver Eu tô passando bem Bem longe de você Eu aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer E percebi que o mais um só vira dois quando tem soma Você precisa aprender como se amar Foi tanto deixar pra depois que eu já perdi a conta Como é que você tem coragem de me perguntar Se eu tô passando bem Eu tô passando bem Bem longe de você E se eu te encontrar na rua Mudo de calça, daqui é pra você E se eu te encontrar na rua Eu tô passando bem É do chapéu que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira, nos raipira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira, nos raipira É do chapéu que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira, nos raipira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira, nos raipira As doviadas se cair Cê tá no puto sem dó Quando sai pra revoada Quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó Oh, oh, Pereira Pocotó, 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 Pocotó DJ Cristo P é máquina de rede Na 4x4 mato é pressão Elas querem sentar no cavalo E no pião É do chapéu que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira, nos raipira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira, nos raipira É do chapéu que elas gostam Bota que elas pira Pira, pira, nos raipira Gosta dos da roça Na voz grossa elas repiam Pira, pira, nos raipira As dovinhas da cidade Cê tá no ponto sem dó Quando sai pra revoada Quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Quer voltar no Pocotó É do chapéu que elas gostam É vitória e excluir O tempo eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não Que eu ia ganhar DJ Loucargues Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras vezes Que nunca passa a vez Que nunca vai ser, nunca e pra sempre ser, talvez Esse cara tá achando que é artista meu irmão Você que não quer vir não trabalhar Você não abastece nem o tanque de birrinho Vem sem futuro esse menino Tá vir me vindo? Caceta Que porra Vou devagar as contas agora Será? Eu tô com pressa Vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses Tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho Sim, eu conquisto É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar se me derrota Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar se me derrota Eu tô com pressa Vontade louca Tô decidido a beijar sua boca Desejo desses Tá pra nascer Eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão É assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto O não eu já tenho Sim, eu conquisto É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia Esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar se me derrota Deixa eu dar um cheiro no cangote Se não arrepiar se me derrota Por essa vocês não esperavam, né? Eu sei E aí, manão! Pode fergas, né? Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Uma desculpa Foi nada não Virou conversa Esse esbarrão Nós dois nessa festa É minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou avisar Se o seu beijo vira vício Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Guilherme Benuto e Lucas G Só no sigilo G, G, Lucas B Empina essa raba no sigilo E foge Fode 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 Roubou meu olhar Minha atenção Depois de um esbarrão Uma desculpa Foi nada não Virou conversa Esse esbarrão Esse esbarrão Nós dois nessa festa É minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou avisar Se o seu beijo virar visto Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Guilherme Benuto e Lucas Chico Só no sigilo DJ No carpete Empina essa raba Mas antes que você a vivente O motivo porque eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Ser solteiro é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Foda Ser solteiro é foda Foda Dê-do-darão que tinha acabado né Dê-do-dê-do-o Dê-do-dê-do E viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você mas não é sofrimento É por você mas é um livramento Eu fui mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda Mas tô de volta Tive que namorar pra ver que ser solteira é foda, foda Ser solteira é foda, foda Tentaram que tinha acabado, né? Quatro meses sem beijar na boca Eu já tô ficando louca com vontade de errar Se eu ficar mais tempo nessa casa Vou deixar de valer nada E começar a aprestar É que o jogo virou Pra quem tá namorando Quem sorria solteiro Agora tá chorando Trocar o pijama pro chatinho E ficar louca com as amigas Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Te beijar a boca errada E acordar arrependida Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Trocar o pijama pro chatinho E ficar louca com as amigas Tô saudade, né, minha filha? Tô saudade, né? De beijar a boca errada E acordar arrependida Tô saudade, né, minha filha? Saudade, né, minha filha? Johnny Smith Quatro meses sem beijar na boca Ela já tá ficando louca Com vontade de errar Se fica mais tempo nessa casa Vai deixar de valer nada E começa a prestar É que o jogo virou Pra quem tá namorando Eu sorria solteiro Agora tá chorando Trocar o pijama pro chatinho E ficar louca com as amigas Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De beijar a boca errada E acordar arrependida Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Trocar o pijama pro chatinho E ficar louca com as amigas Saudade, né, minha filha? Saudade, né? De beijar a boca errada E acordar arrependida Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Trocar o pijama pro chatinho E ficar louca com as amigas Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Jel e eu tô com saudade De dar PT com as amigas Saudade, né, minha filha? Saudade, né, minha filha? Tá com saudade, né, Fly? Vou, Neymis, Fly Hitmaker Dom Juan E Felipe Araújo Aí! Hitmaker A primeira de várias Bum! Dom Juan A gente terminou Sua família amou Tá com esse playboy Mas não me superou O mundão girou Você tropeçou E caiu na cama De quem você desprezou Comigo tu vira os olhos Com ele tar-se o nariz Comigo tu toma Ei! Com ele só ganha fixe Com ele passa vontade Comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro Mas não tem o principal Só faz assim Só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Só faz assim Só faz assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Oh 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 Esse playboy, mas não me superou O mundão girou, você tropeçou Deu um escorregado e olha onde tu sentou Comigo tu vira os olhos, com ele dóce o nariz Comigo tu toma, ei! Com ele só ganha pix Quando ele passa a vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas nós tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Quer casar, casar com ele, quer prazer, pede pra mim Eu sei que o nome está bem, tô paga de apaixonada Mas todo dia me manda mensagem no sapatinho de madrugada E olha só como o mundo gira, olha só porque me desprezava Hoje corre atrás com saudade da sarrada Vem! Oh, come me!" Oh, come me! Ai, foi o que foi o papa! Ah! There's me, too! Vem! Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei, chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei, chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei, chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei, chora, o ei, chora, tem feitiço nessa raba E aí, Smith, Simone, Simaria, oi, desse jeitinho Vai, coleguinha! Shortinho curto desfiado, tão linda ela passou E o fio assoviou, o tio olhou desesperado A tia biliscou, deu um tapa e reclamou Tarado, safado, você não tá vendo que ela tem idade Pra ser sua filha não se enxerga, tiozão O corpinho dela e o guardar de trânsito Mas assim é a mesma função Ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam, o ei, chora, tem feitiço nessa raba Na batida ela rebola, os boys amam O ei, chora, o ei, chora, ela dançando, provocando, bicho, nossa senhora Os boys amam O rei só não tem feitiço nessa raba Na batida, na rebola Os boys amam O rei só tinha vários planos A gente tentou, não deu certo, tudo bem Sei que terminamos, já tô superando Foi melhor assim, conheci um outro ao pé Mas esse alguém contou Que você falou Que eu sou ruim e tem homem melhor que eu Ainda não superou esse nosso amor E ainda quer cuspir no prato que comeu Se eu fosse tão ruim assim Tinha alagado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo eu te amo Se eu fosse tão ruim assim Tinha alagado antes Sua amiga provou e me achou interessante Se eu fosse tão ruim assim Não tinha chorado tanto Fala te odeio, mas no fundo eu te amo É, eu te amo É o seguinte, o JP Partidão, espronda, entende Mas esse alguém contou Que você falou Que eu sou ruim e tem homem melhor que eu Ainda não superou, ainda não superou Ainda não superou esse nosso amor Se eu fosse tão ruim assim Foi pra cama e não deu outra No sorriso que ela me deu Não sei o que aconteceu Tirou o brilho de todas as bocas Logo eu que não valia nada Se dissesse eu te amo eu vaza Mas olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor Segura o FIFIC, coloca o capacete que lá tem pedrada É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, ela senta, senta com amor Aí Zé, nós gosta de fofoca e de fazer hit Cê senta aí, porque lá vem história, hein Fogo eu que não valia nada Se dissesse eu te amo eu vaza Mas olhando ela assim na minha cama Diz aí como é que não ama É que ela fez de um jeito Que detonou meus planos de solteiro É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chonou É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração É que ela senta, senta, senta com amor É cada que cada brava que meu coração chamou Estourado ou explodido Vocês que escolhem The end Swim Não, gente, hoje foi assim Umitei, umitei, só digo isso Eu consegui despistar os maiores fofoqueiros que existem nessa internet Deixei uma amiga minha andando com as minhas seguranças E eles fotografaram ela achando que era eu Não, essa eu vou esperar pra ver Pô, Zé Tô ferrado, fui demitido, meu Tira a foto Isso é raiz, sai a rodada aí, que é vinho E um adeusinho Tá espalhando o que me cancelou Já tá de boa e nem lembra mais da gente Mas esqueceu que seu beijo não mente Quando a saudade bate é pra quem que você corre Quem é a primeira a olhar os meus stories Pra que se enganar Eu sou eu que você gosta de errar Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Para de mentir pro seu desejo Tá espalhando o que me cancelou Já tá de boa e nem lembra mais da gente Mas esqueceu que seu beijo não mente Quando a saudade bate é pra quem que você corre Quem é a primeira a olhar os meus stories Pra que se enganar Eu sou eu que você gosta de errar Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Não me tira da sua boca e nem esquece meu beijo Só eu sei pegar você de jeito Para de mentir pro seu desejo Vai castigando o que eu tô anotando Cê vai ver o capote que cê vai levar Você mexe comigo, não sabe o perigo Que cê tá correndo quando eu te pegar Só eu quem vou te castigar Cê não perde por esperar Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei em dois que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei a noite que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você É que em pensamento eu já fiz tudo com você Tu me provocou, vai ter que aguentar Tu me provocou, vai ter que aguentar Mexeu com fogo, tu vai se queimar Mexeu com fogo, tu vai se queimar Dormi pensando nela Acordei pensando nela Então é hoje que eu vou dar um castigo nela Dormi pensando nela Acordei pensando nela Então é hoje que eu vou dar um castigo nela Sou eu quem vou te castigar Cê não perde por esperar Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei a noite que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você Eu já pensei no jeito que eu vou fazer Eu já treinei o beijo que eu vou dar em você Já planejei a noite que a gente vai ter É que em pensamento eu já fiz tudo com você Então é hoje que eu vou dar um castigo nela Eu já fiz tudo com você Só vai achando mais um castigo nela É que em pensamento eu já fiz tudo com você Devagarinho indecente me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amarrei na sua petulância Pensa numa mina safada que eu não dava nada E ela faz de tudo Pensa naquela sentada uma bunda dessa Dominava o mundo E ela tá, 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 tá Tá descendo devagar e eu tô vendo tudo E ela tá, 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 tá Descendo eu vou pirar em menos de um segundo E ela tá, 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 tá Descendo devagar e eu tô vendo tudo E ela tá, 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 tá Descendo eu vou pirar em menos de um segundo E ela tá, 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 tá Ela tá demais Ela faz de um jeito que qualquer outra não faz Maravilhosa É a mais brava É a mais brava Ô mulher vai ser gostosa se lá em casa Tirou a roupa na minha frente Maldade, vagarinho indecente Me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amarrei na sua pedulância Pensa numa mina safada Que eu não dava nada E ela faz de tudo E pensa naquela sentada Uma bunda dessa Dominava o mundo E ela tá, 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 tá Tá descendo devagar e eu tô vendo tudo E ela tá, 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 tá Descendo eu vou pirar em menos de um segundo E ela tá, 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 tá Descendo devagar e eu tô vendo tudo E ela tá, 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 tá Descendo eu vou pirar em menos de um segundo Mas olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudades Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá Que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Mas olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp Eu sinto cheiro de saudades Eu falei que tu ia voltar arrependida Com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá Ah, que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, 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 rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, rodar, rodar E não vai achar, achar Um papapá melhor que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrio Toma as estações Transcede a brisa do vento E suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me cavateu, a gente ficou Eu moro na favela, é lá, zona sul É aí que o favelado se apaixonou A praça fundamental que falta em mim Vou levar em quadro o quanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher Que me deixou na ponta do pé Ah, normal Se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher A lata gelada Cartão de crédito e um cigarro pra cena E que a minha ex se explanda Eu quero é mais Depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro Não vai Rebola, então vai Rebola, então vai Rebola, então vai E que a minha ex se explanda Eu quero é mais Depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro Não vai Rebola, então vai Rebola, então vai Rebola, então vai Rebola, então vai E que a minha ex se explanda Eu quero é mais Depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro Não vai Rebola, então vai Rebola, então vai Estou dirigindo a dez por hora Quatro da madrugada Avenida principal Ela do meu lado Passando a mão devagar No meu cabelo É desse jeito mesmo Você já deve imaginar o final Tem que a minha ex se explanda Terminando, fique triste Comemore Quem perdeu, que chora Quem perdeu, que chora DJ Kuga E que a minha ex se explanda Quem quer que seu ex se explanda Faz barulho